Oi pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema que vocês adoram quando aparece por aqui, que é relacionamento. Mas a gente vai falar sobre algo que é bem difícil e que a maioria das pessoas tem tido muita dificuldade, que é como sair, como encerrar, como se libertar de um relacionamento ou de uma relação que não te valoriza. Mas antes da gente entrar no tema do vídeo propriamente, se você não estiver inscrito aqui no canal, já se inscreva e ativa o sininho das notificações para você sempre ser avisado quando tiver um conteúdo novo. Bom, mas vamos lá, vamos entrar então nesse assunto, começando por entender por que é tão difícil a gente se libertar de uma relação, de um relacionamento que não te valoriza. Ou seja, aquele relacionamento que você quer que dê certo, que você faz tudo, que você se dedica e que não te traz reciprocidade, que você não se sente valorizado. que no final das contas você sofre. Claro que eu estou falando de um relacionamento amoroso. Então vamos lá, por que é tão difícil? Vamos começar pelo começo. Vamos entender que nenhum relacionamento atual, pelas configurações de como as relações se dão, elas começam desse ponto, do ponto da definição. Do ponto de você entender o que aquela outra pessoa quer, se você quer um compromisso, se ela quer um compromisso, se vocês vão dar continuidade ou não. No começo é igual, você ainda não conhece aquela pessoa, então você começa conhecendo e começa a acontecer um envolvimento. Geralmente você fica com a pessoa uma vez, vocês convidam a sair de novo e isso vai acontecendo. E aí que tá, esse que é o ponto. Por vezes você começa a se envolver, você começa a gostar. E aí já guarda essa informação. O gostar, o ter sentimento, é uma coisa que você não controla. Absolutamente isso não tá no teu controle. Então, realmente você começa apostando uma ficha, apostando naquilo. Ah, vou conhecer. Despretenciosamente. Até aquele momento, você não tá envolvido, você não conhece aquela pessoa. Então você começa pra ver o que pode acontecer daquela relação. E neste momento é quando você iria observando se há uma reciprocidade, o que o outro quer, o que você quer, até se você tá interessado ou não em dar continuidade, se você gosta, se tá bom pra você ou não. E aí aqui eu vou partir da premissa que você tem interesse num relacionamento, tá? Porque se você não tem, eu já falei isso inúmeras vezes, provavelmente tá tudo bem, tá tudo tranquilo, você tá só curtindo e aproveitando. Mas a grande dificuldade das pessoas é porque geralmente elas têm interesse em dar sequência e aí é onde surgem as confusões. Só que aí, você já se envolveu, porque é assim que começa. E aí vamos imaginar então que realmente agora você tá interessado, você quer que aquele relacionamento vire um relacionamento, você quer dar sequência com a pessoa. Nesse ponto, provavelmente o que já aconteceu? Você está envolvido. Você talvez esteja apaixonado. Lembra que eu falei que sentimento a gente não controla. E nesse ponto, você precisaria estar observando a reciprocidade. Além de tudo, nessa hora, nesse ponto, você pode estar diante de dois tipos de pessoa. Aquela que vai agir com sinceridade, com honestidade e com respeito em relação aos seus sentimentos. E aquela que não. Infelizmente, existem esses dois tipos de pessoa. O que é o primeiro tipo? O primeiro tipo de pessoa, vendo que vocês estão em tempos diferentes, talvez vá deixando claro que não quer se envolver tanto. Que nesse momento não quer namorar. Que nesse momento quer realmente uma coisa um pouco mais casual e tudo mais. E o segundo tipo de pessoa não vai deixar isso tão claro. O que é muito importante aqui? É você realmente observar o elemento da reciprocidade. Quando você se envolve, você tem clareza do que você quer. E você começa a perceber que aquilo não está sendo retribuído de uma forma que você esperava ou minimamente da forma como poderia ser para as coisas caminharem e evoluírem. É aqui que realmente você precisaria entender que talvez não haja interesse da outra parte em continuar. E é muito importante a gente assumir algo. Aqui pode ser que você ative crenças pessoais. E começar a se avaliar de uma forma negativa. Lembra, desde o começo. Da mesma forma que você se envolveu e você podia gostar ou não, podia ter interesse ou não, pode acontecer com outra pessoa. Então, a gente não controla aquilo que a gente sente. Do mesmo jeito que você se interessou, o outro não se interessou. Só que o problema é que a gente se apega naquilo e como a falta gera mais movimento ainda para a gente ter aquilo que a gente quer, pode ser que você comece a fazer esse movimento que aí sim é disfuncional. Quer começar a investir muito em alguém que não está te valorizando na mesma proporção. E aí, como eu falei, existem aqueles dois tipos de pessoa. Perceba que se você é essa pessoa que se envolveu, se apaixonou, agora quer muito e começa a dedicar muita atenção, muito afeto, muito tudo para essa relação, você fica mais vulnerável ainda se for aquele segundo tipo de pessoa que não vai se importar com o seu sentimento, que vai estar mais autocentrado e que vai ser aquele aspecto que eu já falei em alguns momentos. Para aquela pessoa vai ser conveniente. Porque, convenhamos, é muito bom você ter alguém que está ali sempre à sua disposição, está sempre com uma palavra legal, está sempre te dando atenção. Ou seja, no final das contas, isso massageia o ego e a vaidade de quem está do outro lado. Então, observe como que no segundo caso, você fica muito mais vulnerável a alguém que não vai ter esse respeito. Porém, qualquer que seja a situação, porque existem pessoas que continuam muito tempo investindo em alguém que inclusive já deixou claro aquele primeiro tipo de pessoa. Que naquele momento, ele não está tão disponível, tão disposto assim. E aí, de novo, isso volta para as suas crenças. Observe quais são os seus pensamentos. Pode ser que você entre num pensamento de que não, se eu me dedicar muito, ah, mas como ele ainda me quer por perto, quem sabe em algum momento isso se desenvolva. Então, veja. De novo, volte para o primeiro ponto. Você se envolveu e você detectou que não tem a mesma reciprocidade. A partir daí, passa a ser sua responsabilidade não ficar numa relação com alguém que não te valorize na mesma proporção. Vamos voltar para aquele conceito que eu falei. De fato, você não controla o que você sente. Então, você gosta dessa pessoa, você está interessado. Mas, você controla o seu comportamento. Você pode escolher as suas atitudes. E é isso que vai dar base para o segundo ponto aqui do vídeo, que é o que fazer para, de fato, você se libertar de uma relação, de um relacionamento com alguém que não está no mesmo ponto e que não te valoriza. O primeiro elemento de todos é um que eu já falei aqui em outros vídeos também, que é tenha bril, tenha amor próprio, tenha dignidade. Você se envolveu, você gosta, você está apaixonado, mas o outro não te quer na mesma proporção. Não é para você sentar e lamentar a vida. Ah, eu sou rejeitado. Isso pode acontecer. O bril é você entender que apesar de você querer muito, o outro não tem aquilo para te oferecer. E aí, isso já casa com o segundo elemento, que é você ter um senso de realidade para entender que algumas pessoas poderão gostar de você e outras não. Não aconteceu. Se arriscou. Você assumiu que valia a pena arriscar e não deu certo. Só isso. Não quer dizer que não seja dolorido. É. Mas o bril ainda pode ser uma escolha. Então, como efetivamente sair disso? Usando aquela máxima que a gente falou. Você não controla como você se sente, mas você controla, você escolhe as suas atitudes, o seu comportamento. Então, a partir daí, você entendeu? Você escolhe pelo teu bril e aí sim você começa a conduzir as suas atitudes numa direção que vai te ajudar. Aí, o fator tempo vai colaborar. Se você estiver fazendo a tua parte, o tempo vai te ajudar a caminhar numa outra direção, a superar aquela sensação, a ficar bem, a ficar melhor. Algumas das atitudes muito importantes. Número um, se conecte mais com os seus amigos, com a sua rede de apoio, com familiares. Não se feche, não se isole. Sabe aquele mundinho que você entra pra ficar sentadinho, chorando na sua cama, pensando no que deu errado, pensando na pessoa? Não. Por mais que você não esteja tão animado, saia com as pessoas, fique com os seus amigos, expanda o seu movimento. Outro ponto, volte a se conectar com objetivos. Preencha o seu tempo com algumas coisas que te fazem bem. Por mais que você não esteja tão animado pra fazer essas coisas. Se conecte com os seus hobbies, com atividades, com coisas que você goste, inclusive pra preencher mesmo o seu tempo. Terceiro, e muito, muito importante, sem isso, nada vai adiantar, dificulte o seu contato com qualquer coisa relacionado àquela pessoa. Vamos imaginar que você está tentando amenizar aquele estímulo que a pessoa causa em você. Se a todo momento você se conecta com aquele estímulo de novo, aquilo reacende, religa, reativa, reforça aquela sensação toda que a pessoa causa em você. Então, quando eu digo dificulte, o que isso quer dizer? Tudo que depender de você e que você possa evitar, não faça. Como? Ficar olhando as redes sociais da pessoa, ficar revendo fotos, ficar falando sobre a pessoa pros seus amigos. Inclusive, peça pros seus amigos não falar sobre a pessoa com você. Aqui a gente está falando de um afastamento. Lógico que às vezes tem pessoas que você não consegue se afastar completamente. porque por vezes elas são até do teu convívio. Mas por um momento você pode até propor um afastamento razoável. Desde um contato. Então, às vezes é alguém que você vai falar olha, por um tempo acho legal a gente não conversar tanto, a gente não se falar tanto. Se for alguém que você tem que falar, fale o essencial. Até quando? Geralmente as pessoas perguntam quando é alguém do convívio. Depende. Até o ponto que a pessoa não te cause mais tanto impacto. Por vezes você até poderá seguir sendo amigo daquela pessoa e tendo uma convivência legal e bacana. Mas sempre depois que esse ponto estiver resolvido dentro de você. Antes é uma ilusão. Você fala vou me aproximar da pessoa ou vou continuar como amigo se você ainda não resolveu esse aspecto dentro de você. Aí você estará fazendo uma auto-sabotagem. Um outro ponto que eu já fui falando aqui ao longo do vídeo é analise as suas crenças. As nossas crenças quando apaixonados são muito sabotadoras. Parece que a tua mente funciona para te dar desculpas para continuar te aproximando daquilo que você quer tanto. Então observe isso. Não se engane. Volte para as evidências que você tem ou no caso que você não tem de interesse da outra pessoa. Uma outra coisa importante nesse sentido para você trabalhar com as suas crenças é haja como a pessoa que você quer ser. Eu já falei muito disso quando eu falo sobre valores. Aqui você pode tomar isso como referência. Puxa, essa é a pessoa que eu quero ser? Como a pessoa que eu quero ser agiria? Saiba que por vezes você não vai estar sentindo espontaneamente para fazer daquela maneira que você pensou. Não tem problema. Faça mesmo assim. Você está construindo um repertório naquela direção. Na medida que você caminha numa direção de quem você quer ser aquilo vai se fortalecendo. Você vai de fato se identificando como aquela pessoa. Agora uma coisa muito importante. Tudo isso que eu falei não é fácil. É muito difícil na verdade a gente superar a dor de um coração partido. Muitos estudos inclusive de neurociências mostram que a dor de um coração partido é realmente como uma dor real, concreta. São os mesmos circuitos cerebrais que são ativados. Então a gente está falando de algo que é muito difícil. É muito doloroso. Mas o ponto aqui que eu quero te mostrar é que é possível. Você pode fazer algumas escolhas que vão te levar numa direção e que com o tempo isso vai te ajudar muito. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado tenha sido útil tenha colaborado de alguma maneira se você está passando por um momento assim. Ou também se você conhece alguém que está passando por um momento é uma forma de você poder ajudar indicando esse material. Se você gostou deixa seu like aqui se você não tiver inscrito no canal já se inscreva envia esse vídeo para outras pessoas e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Abertura Abertura Abertura